Enquadrar o presidente Bolsonaro e proteger os governadores. Por quê? Porque foram quem distribuiu. E não estou dizendo que eles cometeram crimes. Não, senhor. Estavam tentando salvar vidas com os meios disponíveis. Aliás, quanto a isso, senador Girão, não faltam provas. Vejam quem indicou ao ministro da Saúde que adotasse o protocolo hidroxicloroquina. E vejam quem distribuiu. Eu vou mostrar aos senhores. Vou passar um videozinho rápido aqui para que todos possam assistir. Quero deixar clara a posição do governo do estado de São Paulo em relação à cloroquina. Foi o médico infectologista Davi Uip, coordenador do Comitê de Saúde do Grupo de Contingência do Covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento na rede pública do país. E o doutor Davi Uip falará a esse respeito. Agora observem. O ministro Mandetta fez uma reunião com quatro especialistas e eu fui um desses especialistas. Então, a decisão do Ministério da Saúde a respeito da hidroxicloroquina é oferecer a todos os hospitais públicos e privados para pacientes internados, desde que seja receitado por médico com aceite oficial do paciente. Conhece essa daqui, presidente? O secretário Florentino e também a partir de orientação. O senhor está mostrando para mim? Não, eu estou mostrando a comissão. Não, mas sim. Se eu falo ao presidente, eu posso responder por ele já já, se eu posso, se eu quiser. Já que o senhor perguntou para mim, eu vou responder. O senhor não vai responder, ministro, eu vou responder. Hidroxicloroquina, azitromicina, enfim. Muito obrigado, presidente. Eu não ouvi mais o governador de onde que está falando de cloropina? Esse daqui, alguém conhece também? O que nós temos sublinhado é que esse não é um debate político. Flávio Dino, senhor presidente. O que não se pode, o que é errado e nós não fazemos é estimular a automedicação. Há muitas semanas, desde que começaram os casos de cloropina no Maranhão, especialmente em São Luís. A cloroquina integra o tratamento que é feito para os pacientes hospitalizados. O governador do Maranhão orientava a não medicação. A não medicação, senador. A não automedicação. Eu quero ver isso aqui. O governador do Maranhão orientava a não automedicação. A disposição dos... Só um minutinho. Deixa o... Senhor presidente, eu vou pedir que a V. Exª reponha meu tempo. Não, não. Eu vou pedir porque... Está cheio de defensores, advogados, de governadores aqui dentro. Então, eu queria pedir porque eu vou voltar. Porque o pessoal que está em casa precisa ver e ouvir o que eu estou mostrando. E eu não quero ser interrompido e não quero que os advogados e governadores se manifestem. Porque até hoje só acusaram o presidente Bolsonaro e ele não está aqui para se defender. Então, eu quero voltar... Não é verdade. Vou voltar aqui um pouquinho. Senador, senador Marco Rogério. Senador Marco Rogério. Só um minutinho. Eu vou repor seu tempo. Agradeço a V. Exª. Não é verdade. O quê? Ninguém acusou o presidente Bolsonaro. Pelo contrário. O tempo todo. Pelo contrário. O ministro Pazuello, ontem, o ministro Pazuello, tudo que ele falou aqui ficou claro que não se comprou vacina no Brasil porque ele, o ministro Pazuello, não quis. Não é verdade isso. Não, é sim. Não disse isso. Eu não disse isso. Disse sim. Presidente. Disse sim. Presidente. Presidente. Só um minutinho. Quer ver como disse? O presidente, ele dizia bem assim, olha, o que o presidente falava lá, mas ele não me dizia nada aqui. O presidente dizia, não compre, eu não vou comprar a Corona China. Mas isso que ele falava é só para pessoas, mas por trás, não, vai lá, Pazuello, compra. Foi ele disse isso ontem. O governo comprou. Ele não comprou vacina. O ministro Pazuello não comprou vacina porque não quis. Porque não quis. As vacinas foram compradas, senhor presidente. Não queira. Tem 660 milhões de doses compradas. 660 milhões de doses compradas. Vou pedir a vossa excelência. Vamos ouvir. Vamos fazer a ordem, senhor presidente. Presidente. Garanta o tempo ao senador Marcos Rogério, presidente, para que ele faça a apresentação dele. Senador Fernando Becerra. Eu peço apenas a ressalva de que ele informe a data. Senador Marcos Rogério, vossa excelência pode fazer a apresentação. Eu não interromperei vossa excelência. Agradeço vossa excelência e advirto aos colegas senadores que não estou fazendo uma apresentação. Estou trazendo fatos, documentos da CPI. Que bom. Não sou nada contra quem faz teatro. Mas estou apresentando fatos, provas. E a data, caro senador, está nos vídeos. Eu vou publicar nas minhas redes depois. Vossa excelência pode copiar. E vou juntar, vou pedir ao presidente ser juntado também aos autos da CPI. Ok? Como manda o devido processo. Vou voltar aqui um pouquinho, presidente, porque alguém perdeu um pedaço. Vamos lá. Vamos começar aqui com... A cloroquina integra o tratamento que é feito para os pacientes hospitalizados. Sempre a critério dos profissionais de saúde. Ok? Perfeito. Agora, Renan Filho. Perfeito. Sempre. O que o estado de Alagoas vai fazer é deixar a cloroquina à disposição do uso médico. Quem decide se o paciente usa ou não cloroquina ou qualquer outro medicamento em Alagoas é o médico e a ciência. A Secretaria de Estado da Bahia, a Secretaria de Saúde, o governo da Bahia, vai estar liberando a hidroxicloroquina para emprego em pacientes com coronavírus que precisarem ser internados. Tanto na rede pública, quanto na rede privada. Igualzinho, Bolsonaro. E nós pretendemos disponibilizar isso em todo o estado, nos centros de referência estaduais. Nós estamos enviando para todos os centros... Governador do Pará. ...pratamentos contra o coronavírus. Nós, do governo, já fizemos a aquisição de 615 mil hidroxicloroquinas, 940 mil azitromicinas. Isso significa 188 mil tratamentos. E, nesse momento, nós estamos levando ao interior e à capital a quarta entrega, que totalizam 65 mil hidroxicloroquinas e 227 mil azitromicinas. Bom, presidente, só um minutinho, Vossa Excelência. Agora, como Vossa Excelência pediu para mim prestar atenção, uma coisa que evolui com uma rapidez muito grande é a ciência. A ciência é uma coisa que ela evolui. E protocolos são assinados em grandes revistas de especialistas, mensalmente, anualmente. Isso aí foi em março de 2020. Em março de 2020, se eu tivesse contraído o Covid, eu tomaria também cloroquina, porque era o que estava sendo prescrito. Na mesma época, presidente, o governo negociava com a Índia. Eu sei, amigo. Não, calma. O laboratório do Exército mandou produzir mais cloroquina. Veja bem, a ciência, ela evolui. Aqueles que acreditam na ciência sabem que ela evolui. O que ela evoluiu nos últimos anos é fantástica. Há pouco tempo, você não tinha exames que hoje é possível detectar qualquer tipo de doença. Mas daí, esses mesmos governadores, eu não estou aqui para defender governador, não. Eles não são nem do meu estado. Mas não foram só os governadores. Um especialista em infectologia, como o Davi Wippe, também, ele, em março, em fevereiro de 2020, agora, pergunte para ele hoje, que ele vai dizer que não é. Presidente, pela ordem, presidente. Presidente, senador citou meu nome, me chamando de advogado governador do Maranhão. Quem citou seu nome aqui? O Maranhão está aqui para se defender, ele falou, presidente. Não, não, não. Não, 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 não. Só dizer, reafirmar o que V. Exª colocou e lembrar que o Maranhão, é bom que o senador saiba disso, o Maranhão é o estado que tem a menor quantidade de mortes por habitante, comparativamente com os demais estados brasileiros. Ou seja, o que o governador do Maranhão fez no estado, aliás, deveria ser repetido pelo Presidente da República. Mas foi por causa da coroquina? Peço que V. Exª reponha meu tempo, Sr. Presidente. E, de fato, o vídeo é de março, Presidente, de 2020. V. Exª colocou muito bem. Agradeço, V. Exª. Governador do Maranhão, Governador do Pará, Piauí, Bahia, o secretário de Saúde, Ceará, tantos outros Alagoas e o de São Paulo. Porque, Sr. Presidente, quem está acompanhando essa CPI não tem memória curta e sabe que a narrativa aqui não está em torno do que está acontecendo nesse momento. Está, inclusive, apontando para o momento em que um documento foi produzido do Ministério, em que momento foi solicitado o medicamento, inclusive fora do país. Então, convenhamos. E olha que o que eu estou falando é tão sério que quem está acompanhando observou a reação na CPI, dos membros da CPI. Com todo respeito, Sr. Presidente, é preciso atentar para os fatos, para o que está acontecendo. Isso aqui é sério. Quanto ao teor do depoimento do ex-ministro, na sua exposição inicial ontem, e as respostas até aqui dadas foram absolutamente esclarecedoras. Gostaria de apresentar algumas considerações, Sr. Presidente. E, primeiro, fazendo aqui um registro que eu não estou expondo aqui os governadores para os condenar, porque acho que agiram com acerto. E ainda agem. Isso foi imagem... Porque ainda hoje, Sr. Presidente, nesses mesmos estados, há protocolos com esse medicamento. Não, 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 não. Não, 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 Senador Marcos. Não, em relação ao Maranhão, não. Porque o Senador está mentindo, Presidente. Pelo amor de Deus, não é verdade, não é verdade, Sr. Presidente. Não é verdade. O grave seria... Eu não vou admitir mentiras em relação ao meu Estado. O grave seria, Sr. Presidente. Eu não vou admitir mentiras em relação ao meu Estado. Não é verdade. Não é verdade. Sr. Presidente, eu vou solicitar... Olha a sanha vingadora se apresentando na CPI. O foco é o presidente. Quando fala dos estados, a reação é absurda. Será que algum governador quis mudar a bula? Olha, vossa excelência, se fosse minimamente capaz de compreender como funciona a composição de uma bula, não falaria uma besteira desse tamanho, Senador Renan? Mas não fui eu que falei. Mudar bula por decreto? O governo, vossa excelência, representa... Renan, mudar bula por decreto? Por decreto. É como tentar matar alguém com arma de brinquedo e bala de algodão. Vossa excelência foi ministério de justiça. É diferente para um governo que governa por decreto. Sr. Presidente, vossa excelência deveria se sentir constrangido em fazer uma afirmação dessa. E é o relator, viu? É o relator. É o relator. Respeite a... É o relator. Que tem problema pessoal... Seja razoável. Está muito claro, Senador. O seu problema pessoal com o presidente da República. Agareta a palavra para que o senhor... O senhor já deu trabalho. O senhor já deu a palavra. Presidente, amar. Veja, vossa excelência... Questão de ordem, senhor presidente. Eu quero que o senhor me assegure a palavra, senhor presidente. Eu vou pedir que o senhor me assegure a palavra, porque eu estou no meio da minha fala. O senhor está no meio da sua fala. Eu estou fazendo uma questão de ordem. Nós temos 23 senadores inscritos e eu queria que vossa excelência garantisse a todos que cumprisse o seu tempo sem interferências, porque ao longo do tempo a gente pode... Agora, que fosse 15 minutos, senhor presidente. Obrigado. Que assegurasse a nossa fala em caso de citação do nosso nome. Só isso, senhor presidente. Não dá para se colocar mentiras e achar que a gente vai ficar calado aqui só ouvindo mentiras. Por favor. Senador Marcos Rogério. Agradeço. Senador Marcos Rogério. Agradeço. Agradeço a palavra ao senador Marcos Rogério. Agradeço vossa excelência. Senador Marcos Rogério, por favor. E o apelo do senador Rogério. Uma questão de ordem aqui, já que está falando da família. Não, presidente. E eu acho que é importante aqui o que ele colocou, porque essa percepção parece que é um maior absurdo um filho conversar com o pai. E aí, senador Renan, sem nenhuma provocação, é completamente normal o senhor conversar com o seu filho, que é governador, o seu filho se aconselhar com o senhor. E agora, Carlos Bolsonaro, a todo momento, é tentado trazer. O nome dele é trazido a essa CPI como se houvesse um conjunto de pessoas que dão aconselhamento paralelo, algo obscuro ou criminoso. Então, senador Marcos Rogério, eu quero dar o nome para o senhor aqui. Eu quero dar o nome aqui e já vou concluir, presidente. Se querem saber quem dá aconselhamento... Ele pode falar, como a gente pode falar. Fala, senador. Eu quero sugerir aqui ao senador Marcos Rogério, vou concluir, presidente. A gente vai falar do jeito que o senador Marcos Rogério está falando, só isso. Ele que citou o nome do irmão... Toda hora fala aqui de família, que não pode haver até ministro sendo acusado de dar aconselhamento paralelo ao presidente da República, por incrível que pareça. Agora, se querem ouvir alguém que dá conselho para o presidente da República, eu vou dar o nome. Chama o pastor Silas Malafaia aqui. Esse fala quase diariamente com o presidente e influencia o presidente. Chama ele aqui e vê se ele não influencia alguma coisa. Eu vou, como membro da CPI, senhor presidente, vou apresentar um requerimento convocando o pastor Silas Malafaia à comissão. Vou apresentar a vossa excelência, porque se fala tanto de gabinete paralelo e declinado o nome aqui, vou apresentar para a convocação aquele que, segundo o próprio Flávio, é um dos que compõem esse time que aconselha o presidente. Então, apresenta a vossa excelência. Mas a pergunta que fiz ao ministro, agradecendo... Está encerrado. Não, senhor presidente. Senador Otto Alencar com a palavra. Senador Otto Alencar com a palavra. Senhor presidente. Senador Otto Alencar por 15 minutos com a palavra. Senhor presidente, o senador Flávio Bolsonaro falou, presidente, aqui por alguns minutos. O senador Marcos citou meu nome e citou o Estado do Maranhão, dizendo que o Estado do Maranhão estava agindo de forma incorreta. Não é, presidente. O vídeo que o senador Marcos Rogério apresentou, data de abril de 2020, quando naquele tempo o mundo inteiro estava, inclusive, com o olhar voltado para a cloroquina. Só que a ciência evoluiu lá atrás, no início da pandemia. Só que depois a ciência evoluiu e todas as demais pessoas viram que não tinham eficiência, que não havia eficiência a cloroquina. O que é que nós temos hoje? Está verdade, senhor presidente. A ciência evolui. Lá atrás a gente dizia que a terra era plana. Hoje, só os incaltos dizem que a terra é plana. Porque a terra é toda. E infelizmente é o que está acontecendo aqui, presidente. Por favor, presidente, eu quero ler.